Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e bora continuar aqui então a nossa campanha da Ada, jogando aqui em modo corpo com a minha irmã Jill. Lembrando que eu sempre deixo o link do canal dela aqui abaixo pra vocês, beleza? Então bora continuar. Essa é uma das partes que eu menos gosto, acho que é o capítulo que eu menos gosto é esse aqui, eu não gosto, eu me sinto presa, tá ligado? É uma situação, sei lá. Na verdade já faz tanto tempo que eu não jogo esse vídeo. Ah, eu também faço uma cara, mas eu lembro que essa sensação não era legal. Eita, eu não aguento mais levar por duas nossas ideias. E você que demora pra sair de novo. Tava hoje na Alice, passa bem-vindo lá. Tá zoando. Sim, essa parte eu não gosto, não, bem chatinha. Vamos tentar passar. Mano. Não, velho, não tem como, é o muro automático. Espera, mano, espera. Não lembro de esperar, só lembro quando eu já bati em você. Liz, vamos tentar passar essa parte rápido. Vamos. Passa-me esse favor. Tá ligado que depende mais de você do que de mim, né? Você te ajuda sempre a matar os Dragonite, mas... Cai um zumbi lá, não vai? Já é? Não é, caiu, tá roncando aí já por aí. Cadê? Aqui, ó. Ó, a gente já tinha matado ele e ele tava querendo levantar, você viu, né? É, ele é doido. É, sureta, já tá, tá, tá. Nice. Me dando a pega. Cortou o botão errado. Deixa o soco no ar. Mano, eu tenho o melhor poder do mundo. Eu surjo, cara. O poder surgir? Eu teletransporto, sei lá, né? Show. Dá pra colocar já ou tem que esperar outras partes? Não, tem que juntar tudo. Agora, pra onde que é? Nós não sabemos. Não me lembrar. Talvez isso daqui abra, viu? Talvez abra. Vou te dizer talvez, porque nem final pra mim. Onde eu fui aqui tinha uma caixa, viu? Beleza. Lá tinha alguma coisa? Tem um negócio que talvez abra. É depois aqui, eu acho. Quer dizer... Ou não é? Aqui não é não. Não toca aqui. Ah, não, atrás. É pra cá, Gil. Ah, não, a porta não. Ué, na porta aí mesmo, tá falando. Ah, precisamos encontrar por resto. Era que mesmo que abria. Mysteriosamente a porta se abriu. Vamos lá. Vem embora. Não, ela aplastou de mim. Não, tá vendo? Não foi. É, sai, né? Sai rapidão. Porque sabe, esperto, né? Tô esperto aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem uma chavinha aqui, nos esperando. Sim, sim. Não é agora, né? Aqui pra cima. E essa alavanca aqui? Tem uma arma aí, né? Foi impressão minha. Parece que eu vi. Acho que não, hein? Desenho de uma arma? Pra mim só tem desenho de... Ah, é verdade. Tá certo. É aqui que eu cheguei perto, agora apareceu. Pegamos a sabi. Tem uma alavanca lá embaixo. Pegou já? Sim. Vamos lá. Do lado direito eu não procurei. Tinha alguma coisa? Só tem a alavanca ali pra puxar só. Ah, pra depois, né? Ah, mano, acho que nem empurrar o bagulé eu vou conseguir. Não, mas tio, você não tem nem... Ai, tio, fala assim. Não, não tem nem braço direito o bicho tem. Ah, mano, tio, viu? Opa! Sniper, meu sonho. É um. Sniper, muito bom. É dois. É três. Tem que ir até o fim? Tá bom, acho. Passou um pouquinho, mas tá bom. Vou de balestra aqui. Dá pra pegar com a balestra, não dá? Posso deixar aquela tira se quiser. Ah, pode tirar então. Tirei. Ah, a gente eu acho que... Ah, tá. Ah, ficou um pouquinho... Não, a gente ficou torto, tio. Foi mal, Liz, peraí. Eu tenho uma impressão, mas eu não uso. Mas eu não volto. Peraí, 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 peraí. Nossa, mano, como é difícil isso. Ó. Não, você mexe no tequinho, a mulher quer mexer o mundo. Não, para. Eu tô vendo a sua dificuldade. Pronto, pronto, vai, vai. Joga-se com a sua pilha aí. Pronto. Pronto. Ai, eu desco, que emoção. Estive descendo. Ai, tio. Triste, viu? Ser um inútil na vida. Mas, enfim, né? Vamos dar uma... Não, help aí, The Wong. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O nome é de executar os bichos que já estão executados. Nossa, mas esse negócio de empurrar, olha... Sérios problemas. Volta a mulher, mas você é doida mesmo, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Poxa, mano. Acho que nem ele ia executar. Ah, eu não. Morrer eu morro, né? Ainda bem que não tira a vida. Cadê o tio? Estou demorando pra cair. Vem cá, vem. Vem cá, vem, seu trouxa. Tirando o seu pé. É o pé, chulé. Pronto. Pronto, tchau pra vocês. Obrigada pela força. Literalmente, vocês deram. Morte dupla. É, tio. Vamos lá, vamos lá. Dio, vou falar uma coisa pra você. Diga-se. Meu olho tá fechando. Tá com sono? Sério, você não dormiu, né? Ainda mais jogando com esse cara aqui. E esse buraco aqui, Dio? Ai, eu imagino. Ué, tinha buraco aí, né? Ih, agora já subiu aqui já. Eu fui pelo buraco, Dio. E aí, minha palestra. Tem caixa aqui. Ah, vem. Eu acho que eu tô entrando ainda, não? É isso. Não, tô num buraco aqui à toa, com três caixinhas. Não, isso dá. Com munição da sua arma que eu não pego. Muito obrigada. Mais uma, muito obrigada. E mais uma. Nossa, maravilha. Porque o cara caiu? Foi perfeito. Eu tinha que entrar aqui. Ah, não. Tá certo. Vamos embora. Vai. Não presta pra nada. Ainda não tem nada pra você. O tiozinho tava certinho lá. E aí, o tiozinho se levantou. Então, Dio. Se você quiser a munição da sua arma aí, tem três ali embaixo. Mas... Pior que você desceu lá, né? Você devia ter ido lá também. Já pregou os três, já? Ok, aqui os três. A gente vai pegar o leão de cima. Boa. Boa business. Obrigada. E vamos lá. Bora. É mais uma lição sua aqui. Oh, desculpa. É, a pessoa ainda atrapalha. O que é 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 Que parte que é essa agora? Tem aquela parte do olho dos bichos, né? Dos anéis e tal. Tem alguma coisa pra cá? Porque aqui já aperto. Aqui já era. Não tem emblema aqui não, Dio? Aqui não tem não. Vambora. Não tem escolha, né? É, não tem o que fazer. Me levam? Não, não me levaram. Ah, eu fiquei. Calma, você vai aparecer aqui já. Ah, tá. Cadê eu? Oh, que susto. Que susto. Que meu poder tinha acabado. Agora, por um momento, eu fiquei com medo. Fiquei, perdi ali isso. Como é que dá assim? Ah, aqui é a escada. Não. Escada, eu tô no buraco logo. Só me aguardo pular, né? Ah, eu não pego o zóio não, velho. Agora é a parte do zóio e do dente, né? Dente? É. É, sei lá, acho que é dente. Ah, mulher, tá bom. Tem que conversar aí. Ah, tá, vamos conversar então. Nossa. Esse é fashion. Esse é fashion. Lente do último... É o que não foi. Esse é o dente, tá incrível. Ficou engraçado. Vamos lá, primeiro nos vóis. Foi, eu vim pela escada. Vamos lá, primeiro nos vóis. Eita, goiaba. Eita. E rapaz. Esse é o detalhe. Ah, eu também não me gravava isso, não. Peraí, sai do zumbi. Sai, tio. Sai, tio, que aqui o bagulho é frenético. A mulher acaba com a vida dela agora, quer ver? É à esquerda, Alice. Ah, eu fui reto aqui. Ah, sai zumbi. Olha o gordão, o gordão tá aqui. Isso mesmo, acho que... Dá uma bugada no gordão aqui. Ele vai morrer ali, bugado ali, ó. Aguenta aí. Eu tô vendo as certas partes dele que não tá muito legal pra mim. Acho que ele morre, né? Deixa eu entrar cá. Ah, tio, você não me torce mais de mim. Eu vou pegar o zóio aqui, porque nem isso eu não consigo. Minha mão é incapacitada de pegar as coisas. Ah, tá certo. Vamos me chato. Obrigada. Já morreu, gordo? Mais 50 pra matar esse gordão, hein? Não, ele tá enroscado, ele tá alô ali. Então, tem que matar ele com o treco lá, mas ele não morre logo. Eu quero pegar o treco dele. Vamos, morre logo, gordo. Morreu? Obrigada. Morou pra morrer, hein? 50. Morreu, hein, tio. Olha, irresistível. Irresistível mesmo. Pronto que vamos. Falta o dente. O dente é aquele que fica aqui atrás dele. Tem bloodshot, algo do tipo. É, tá, no corredorzinho lá. Vamos agora atrás do dente. Onde que o dente foi? Dentinho? Chega mais. Tem uma escada pra subir aqui, ó. A gente foi na escada. Ai, tem barril, tem barril, tem barril, tem barril, tem barril, tem barril, tem barril. Por que que ele sabe tudo de uma vez? Tem que esperar, mano. É, quando a gente joga no jogo que... Mano! Nossa, não. Eu não conheço mais isso. Ó, quieto. Você acha que eu sou uma inútil? Então, curta, eu não ponho. Mas se eu te jogasse na época, pode tirar esse agente. É inútil. Não atrapalha, ajuda quem não atrapalha. Verde nada mesmo. Eu tô te fazendo companhia aqui. Mas se você estiver jogando sozinho, please, tem ninguém pra conversar numa fase chata dessa. Essa parte tem a mão rolada, não gosto, né? Essa parte é dele. Pega as caixas pra aliquinha aqui. Como é, Gil? Eu fiquei pra trás, Gil. É, desse jeito mesmo. Ah, Gil. Tu lascou agora. Lasquei? É, porque eu fiquei pra trás. Que sucesso, Fih. Tem ninguém pra te ajudar, hein? É, deixa o chefe aqui. Nem consigo mirar em ninguém daqui, porque... Sim, eu ia falar pra você ajudar um pouco aqui nas miras, mas... Pelo jeito... Fala sério, hein? Poxa, esse tempo nem me esperou. Eu não sou mal nisso. Tava quase indo embora, já. O tiozinho que tava aqui, eu não tinha matado ele, mas acho que os caras tavam já enjoados, já de mim. E aí, Liz... Ah, Liz, essa parte aqui eu tenho que sempre te esperar, lembra? Senão você fica. É, então. É. Não vou ficar pra trás. Essa é a parte que você fica. A parte mais difícil é... Bye, bye, help. Vem, vamos. Vai na frente. Força. É verdade, melhor você ir na frente. Esse do dentinho aqui tá dando um jeito difícil. É, trouxa. Eita, por que... Nossa, estão perto. Nossa. Tô quase assa. Morreu. Mata os dois. Miau. Ah, o Gretento tá aqui. É, cuidado. Vai tudo rápido mesmo aqui. Ô, trouxa. Vixe, o Gretento veio aqui. É, o Gretento tá aí. Mano. Vixe, ele morreu. Corre, corre, corre. Ah, eu tô morrendo, morrendo, morrendo. Iniscência, iniscência, iniscência. Eu tô falando errado. Ah, goia, pistola. Ô, Gil. Matou num cara aqui. Ó, o Gretento tá quendo bem do meu lado aqui. É, esses caras. Não, mas... Agora já era. Vou focar aqui. Ok. Coisa mais chata. Vai na frente, se não você fica pra trás. É pra cá, né, Gil? Por isso que eu digo. Não, é pra cá. Não, é pra lá. Ai, ai, confusão, confusão total. Tem o medo de passar e fechar. Beleza. Obrigada por me esperar. Nada. Eita, se vem, né? Ah, Alice. Ué, vou fazer o quê? Você não me esperou. Ah, você tava do meu lado, jurava que você tava vindo. Peguei a parte mais chata que tem ali. O que me irrita. Ah, pelo menos que ele teve que morrer. Ah, que bom. É, tio. Vai vomitar lá na sua casa. Cadê o... Acabou, Gil? Só o carinha, bubão, aqui. Beleza. Pronto, já era. Eu sei que fosse mais difícil. Sei lá, tive essa sensação. É, então. É porque isso que eu falei pra você aquela hora, só que eu acho que eu não expliquei direito. Antigamente, né, a primeira vez que a gente jogou. Fica meio que difícil a nossa cabeça. Na verdade, não é. Ai, ai. O dente tá ali, o zai tá ali. Temos aqui. Ah, eu vou indo lá, né, Alice? Não adianta esperar, né? Aqui dá a job. Acho que aqui dá a job, Gil. Pode ir. Vamos lá. Tá bom que eu faça alguma diferença, né? Cuidado. Entra! Pronto. Era só dois pedaços? Vambora. Tá fora do laboratório. Estamos saindo daqui já, né, Gil? Sim, ainda bem, nossa. Foi rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não é aqui, é pra lá. É só um saldo, esse é só um saldo, esse pedaço. Não, né? Aí já tinha um, né? Eu vou colocar mais dois agora. Ah, tá, 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 tá. Tá certo. Vamos que vamos, Alice. Vamos. Vamos que o dia tá amanhecendo. Já? Já. Debra, stay with me, alright? Debra? Não, Debra! Não! 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 Não, não, não. Ada! Você parece que você tem visto um espírito. Ada, o que está acontecendo aqui? É complicado. Mas isso não é o tempo, ou o lugar. Esses caminhos não duram. Precisamos chegar aos altos. Desculpe, Debra. É tudo minha culpa. Helena! Desculpe dela! Desculpe, por favor! Desculpe, por favor! Desculpe! 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 É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E é isso aí. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like para mim, compartilhar e comentar o que vocês acharam aqui abaixo, beleza? Muito obrigada por assistir e até mais! Desculpe! Desculpe! Desculpe!